Fala pessoal, Carol Martins aqui do blog MediarioFinanceiro.com. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom gente, essa é uma resposta da enquete da comunidade em relação a eu operar com uma conta de R$ 500 no Forex. Então vocês votaram, a grande maioria quer que eu faça. Então eu vou começar a partir da semana que vem, tá? Que vai dar certinho aí no mês 5, já o início do mês 5. Então a gente vai ter aí o mês inteiro para negociar, né? Então dia 1, sábado, domingo, a partir do dia 3 a gente começa, tá? E como vai ser, né? Eu vou utilizar a corretora Exnes, tá? Que é essa corretora aqui, ó. Exnes, por que eu vou utilizar a Exnes? Porque ela me permite operar com valores em reais, tá? Então eu não preciso depositar meu dinheiro e depois converter em dólar ou euro ou libra, tá? Eu posso operar em reais. E para mim vai ser mais barato, né? Já que o câmbio tá um absurdo. E para vocês também, né? Caso vocês queiram aí fazer o cadastro na corretora, vou deixar o link na descrição. Também vou utilizar o Trading View, tá? Para os estudos semanais, diários, tá? Então, o estudo semanal, gente, é aquele contexto macro, né? Que a gente pega do gráfico para ser mais simples de encontrar oportunidades ao longo da semana, tá? Então, ó, por exemplo, faço minhas análises aqui no gráfico diário, né? E depois eu vou descendo, tá? Então, do diário eu vou para o 4 horas, depois 1 hora, tá? E o de 1 hora eu utilizo no meu dia a dia, tá? Como âncora para operar aí em M15, M5, tá? Então é isso que eu faço. E aqui no Trading View eu vou mostrar para vocês aqui uma ferramenta bem interessante, que é caso você goste aqui da tela cheia, né? De fazer as análises na tela cheia. Então, ó, por exemplo, eu vou aqui na minha ferramenta. Primeiro eu vou deixar tudo escuro, né? Que eu preciso deixar. Eu preciso não, eu gosto. Então, ó, só clicar aqui, ó. Dark Color 10. Aí, confirmação, yes. Aí fica tudo escuro, tá? Eu gosto mais assim. Aí, eu clico nessa seta aqui, ó. Vai aparecer algumas ferramentas, né? Linha de tendência eu utilizo muito, então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa estrelinha aqui, ó. Adicionar aos favoritos, tá? Clicando aqui, automaticamente aparece uma barra flutuante para mim. Ó, e eu posso mover ela, tá? Para onde eu quiser. Então, isso é bem legal. Porque aí, ó, quando eu dou o zoom na tela cheia, a barra flutuante continua aqui. E eu consigo, então, fazer as minhas marcações, tá? Então, isso é bem legal. E eu vou preencher aqui com vocês, então, o que eu vou utilizar, tá? Ih, minha barra não tá querendo aparecer aqui. Então, ó. Linha horizontal eu utilizo. Aqui, eu vou utilizar retração de fibonacci, né? Aqui, eu vou utilizar polilinha. Já vou mostrar para vocês a funcionalidade da polilinha, muito bom. Aqui, eu vou utilizar texto. Então, tudo que eu vou usar, eu vou favoritar, tá? Daqui, nada. Aqui, eu vou utilizar retângulo também. Aqui, ó, é interessante. Porque aqui, ó, long position e short position, tá? Se você favoritar, é para você utilizar aqui como conta demo, tá? Então, você não precisa se cadastrar em nenhuma corretora para utilizar a conta demo. Então, por exemplo, aqui, long position, ó. Eu vou determinar aqui, ó. Então, determinei. Aqui, a minha ordem, né? Meu alvo e o meu stop, tá? Então, no caso, esse aqui é o de compra. Tá? Então, posição de compra. Então, aqui, ó, ajusto, ó, o meu stop loss, tá? E o meu take profit. E coloca onde eu quero. Então, se eu quero um alvo aqui, nesse pivô. Quero que o preço chegue aqui, tá? E eu vou acompanhando aí. Então, é bem interessante para quem quer utilizar como conta demo, tá? Então, long position, compra, tá? Short position, venda, né? Lembra daquele filme lá, The Big Short, né? Então, ó, short position, tá? Bem interessante aí, para vocês deixarem também na barrinha flutuante. Bom, feito isso, vou dar o meu zoom e começar o meu estudo, tá? Então, ó, aqui, não tem muita coisa, né? Que a gente possa fazer. Eu vou começar marcando regiões, tá? De suporte e regiões de resistência. Ai, que são regiões? São locais onde o preço costuma buscar, né? Antes de seguir aí algum movimento, seja de alta ou de baixa, tá? Aqui, ó, outra região também, né? Claro, gente, eu não vou preencher tudo, né? Do H1 até o infinito. Não. H1 não, desculpa. No diário. Eu vou preencher aqui, ó, as regiões onde eu vou utilizar, tá? Ao longo da semana, tá bom? Se tiver um pouco confuso, eu ainda vou para o gráfico semanal, não tem problema, tá? O importante é que eu consiga enxergar o contexto que está acontecendo aqui, ó. Tá? Topos e fundos descendentes. A, B, C. Então, o que o preço está fazendo aqui, ó? Isso aqui, mandou 1, 2, 3. Agora, provavelmente, manda 4. Para fazer a quinta aqui em cima, né? Então, é isso que eu preciso enxergar, tá? Esse contexto aqui no tempo gráfico diário. Então, o que o preço está fazendo agora? Está indo buscar essa resistência aqui no topo, certo? Então, se eu for para o H4, eu posso clicar, tá? Aqui, ou então, se eu não quiser sair, né, da tela cheia, eu posso simplesmente ditar, tá? Então, por exemplo, eu quero ir para o H1. Eu digito 1, H. Dou um Enter e já aparece aqui para mim, tá? Então, é bem prático mesmo. Eu adoro o Trading View. No começo, é diferente mesmo, tá? É estranho. Só que depois você acostuma, ó. Preço fazendo, ó. Então, topos e fundos ascendentes, né? Chegou aqui e começou a fazer aí a onda 4, né? Tá, então a expectativa é que ele ainda venha aqui, certo? Então, a gente vai começar agora a unir topos e fundos, ó. Peguei o topo, né? Uma região de resistência aqui, ó. Bem clara. Seguro o Ctrl, dou duplo clique. A linha duplica, tá? Então, tem aqui uma resistência e um suporte. Então, o preço fez um, dois, três. É a expectativa, né? Que ele venha fazer aqui um quarto toque, né? Então, fez um toque na resistência. Segundo toque no suporte. Terceiro na resistência. Então, pode ser que venha fazer um quarto toque aqui. Ou então, também temos linha de tendência. Então, o preço pode vir buscar essa região aqui, tá? Olha só, aqui acabou de quebrar, né? Então, quebrou também essa região de suporte mais acima, tá? Então, o que indica pra gente? Venda, né? Aí, a gente vai para os tempos gráficos menores, tá? Então, vamos para M15. 15 minutos, né? O que tá acontecendo lá no 15 minutos, ó. Uma queda violenta na Libra Dólar hoje. Então, o preço começou a fazer, ó. Tupos e fundos ascendentes. Onda 1. Onda 1 foi aqui, ó. Na verdade. Não, onda 1 não foi aqui, ó. Onda 1 foi aqui, ó. 1, tudo isso aqui, 2, 3. Agora, estamos em uma onda 4, né? Então, A, B, C da onda 4, né? Pra fazer, aí, topos e fundos ascendentes. E completar a onda 5, tá? Aí, o que eu faço de novo? No tempo gráfico menor, 1. Topos e fundos, tá? Então, resistência aqui. Clico, seguro Ctrl. Né? Duplo clique. Não foi. Segura o Ctrl. Duplo clique. Duplico a linha. Então, pode ser que o preço venha buscar essa região ainda, tá? E, é claro, se romper esse topo aqui, a gente vai ficar esperto em relação a isso, né? Esperto em relação a quebra dessa onda. Ou, de repente, a onda 1 foi aqui, né? Como esse movimento tá bem difícil, né? Da gente ler. Tá bem complicado. Parece uma correção, né? Na verdade, de baixa. Então, a gente tem que ficar um pouco mais atento em relação a isso. Mas, a princípio, está vindo buscar, tá? Então, é isso que a gente fica de olho. É assim que a gente faz uma análise, tá? De contexto aí. De contexto macro e micro. Bom, espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês aí na semana que vem com as operações em Forex. Um abraço e tchau!